Olá pessoal, nós estamos aqui fazendo uma tosa, que é o talento do tosador, nós estamos aqui com a Betânia Melata, ela está tosando o Joréu, o Joréu é um sem raça definida, aliás, ele é uma mistura de raça de muita coisa, ele deve ter mistura com bunda, com schnauzer, com várias raças, ele já é nosso cliente há muito tempo, então ele tem muita dificuldade para tosar por causa da agressividade dele, está vendo o tanto que ele é agressivo? Ele realmente é agressivo, agora tem que ir com jeito, não adianta colocar mordaça, colocar focineira nele, ele não vai aceitar, ele não aceita, então esse é o talento de uma boa profissional que sabe que pode conseguir tosar um cachorro desse, através de, sem ter que fazer, fazer, de fazer muito, ele ficar muito estressado, ele já é estressado naturalmente, desde o primeiro dia que ele pisou aqui, ele só frequenta aqui, porque nenhum outro lugar consegue tosar ele, então a gente vai descongelhar lá, ele chegou até a subir ali no colo do Luciano, ele gosta do Luciano, ele acha que ela acalmou o coração dele, é importante mesmo, então assim, na verdade essa tosa, feita aqui pela Bertrand Merlato, que a gente, ela que está fazendo a tosa, ele vai caprichar nessa tosa, fazer um cachorro, um pundor ficar bonitinho é muito simples, fazer o jorel ficar bonito dentro do padrão, fazer ele ficar do jeito que os tutores gostam, que é mais difícil, então ela vai fazer essa tosa, no final nós vamos mostrar para vocês o resultado, ela está no meio do caminho ainda, e o Luciano está segurando para ela, para não ter muito estresse, que na verdade o Luciano é que tem mais afinidade com ele, desde que ele entrou aqui da primeira vez, e ele é um cachorro extremamente agressivo, mais agressivo do que qualquer outro cachorro que vocês imaginarem, e aí é a hora que tem que usar o talento de uma tosadora, que já tem uma experiência longa, fazer ele conseguir tosar ele, a gente vai mostrar isso depois, no final, como ficou o resultado da tosa dele, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, nós nos encontramos no próximo vídeo aí, sobre o curso de banho em tosas e do canal da Bethânia Melato Grumer, tchau, tchau, um abraço, tchau, tchau.